Você já viu aquele ditado que fala Quem é amigo Quem avisa Blade é Gente, tô aqui na QPC, tá? Essa aqui é a avenida QPC Que passa por Diadema, passa por São Paulo Se você seguir reto nela, você chega lá no metrô Brooklyn Se você voltar, você tá em Diadema QPC, tá? Nós temos um projeto aqui Ali, ó, linha de trolley Corredor exclusivo Projeto de um e dois ambitórios Com e sem sacada Oportunidade com vaga de garagem E fase com piscina Tchau, tchau, gente Eu tô te chamando só pra falar o quê? Tem possibilidades pra você comprar um apartamento Próximo de uma localização que é muito desejada Você tem mobilidade pra vários lugares, tá? Fiz questão de gravar esse vídeo aqui na rua Pra você entender Apartamento de dois dormitórios Um dormitório Com sacada e sem sacada Faz parte, sim, do Casa Verde Amarela Nós temos unidades pra cliente que tem renda livre Nós temos unidades pra cliente que tem renda acima do Do Minha Casa Minha Vida E temos muitas facilidades, tá? Se você é investidor e quiser comprar mais de uma unidade É possível também Tô numa praça aqui, ó Essa praça aqui Ela é bem movimentada durante todo o dia, tá? Todo o dia E eu vim mostrar pra você essa oportunidade, tá? Apartamento de um e dois dormitórios Bem aqui, ó Deixa eu mostrar pra você aqui Bem aqui, ó Nós vamos ter um decorado aqui na região Pra que você consiga visitar Se quiser, marca aqui embaixo Clica, me chama E vou marcar sua visita, tá bom? Eu sou o Blade Até mais Olha o vídeo do decorado aí Tchau, tchau Tchau, tchau